Olá unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e essa aqui é a Duda, é a minha Baby Alive manhosa. Vocês não devem saber, porque eu nunca gravei vídeo de Baby Alive no canal, mas eu tenho três Baby Alives. Eu tenho a Dudinha, a Valentina e a Olivia. A Olivia já tem um vídeo dela aqui no canal, bem no início do canal. Se qualquer coisa vocês quiserem assistir, vai estar aqui nos cards e na descrição do vídeo. No vídeo de hoje, a Dudinha sofreu um acidente. Olha que barbaridade. Essa pig ruxa é muito sapeca e aprontou uma e acabou se machucando. Será que foi grave? Isso tudo você vai ver nesse vídeo. Então, vamos começar. Ai, Duda, você tá tão fofinha. Hoje tá frio, né? Então eu te botei esse macacãozinho. Toma aqui seu unicórnio. Hoje tá um dia bonito, mesmo tendo frio. Então eu acho que a gente vai dar uma voltinha. Você quer? Ah, então tá. A gente só... Eu só vou fazer seu papá e sua mamadeira pra você ficar bem fritinho, ok? Eu vou fazer uma papinha de... Vamos pensar... Papinha de banana, pode ser? Ok. E vamos tomar uma mamadeira. Então eu vou lá preparar pra você. Pra gente poder ir pro nosso passeio. Nossa, vai ser muito legal. Eu vou ir passear com a mamãe lá na placinha. Eu acho que eu vou levar a Olga, meu unicórnio. Mas... Ai, eu tô com uma fominha. Tomara que fique pronto logo, meu papá. Ai, aqui tá a papinha da Duda. De banana, do jeitinho que ela gosta. Bem cremosinha. Não vou esquentar porque ela gosta fria. E agora só falta fazer o leitinho dela e esquentar. Porque esse ela gosta quentinho. Ai, tomara que ela não esteja prontando. Porque essa Eduarda, meu Deus do céu. Só pronta. Ela tem uma carinha de anjo, mas essa peca que, meu Deus. Babadorzinho dela. Mamãe! Mamãe! Ai, vou ali ver o que que aconteceu. O que foi, Duda? Ah, mamãe. Faz logo a minha comidinha que eu quero ir passear. Eu tô molendo da fome. Ah, também não é pra tanto. Você comeu, faz uma meia horinha que você tomou um leitinho. Faz logo, mamãe. Ai, tô indo, tô indo. Tá quase pronto. Espera só mais um pouquinho. Ai, eu que não aguento mais ficar aqui. Eu vou brincar. O único problema é que eu sou muito piquititica. E eu não consigo descer dessa cama. E se eu pedir pra mamãe me tirar daqui, ela vai falar que já tá ficando pronta a comida. E essas coisas que a mamãe fala. Ah, mas eu vou dar meu jeito. Pera aí. Ai, vou tentar pular. Um. Dois. Um, dois, três e... Que barulho foi esse? Ai, a Duda tá chorando. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, a gente tem que ir pro hospital agora. Você tá toda machucada. Eduardo, o que você fez? Vamos pro hospital. Vamos.